E aí galera, beleza? Voltei aqui pra mais um episódio. Dessa vez é o quarto episódio, isso eu acho que é. E dessa vez, bom, eu mexi algumas coisas aqui, olha só, já dá pra ver aqui, né? Algumas coisas aqui. Eu coloquei os funis aqui que eu falei que eu ia colocar, né? Pra gente poder botar... Aqui eu tô fazendo o Quarred Stone, depois eu vou mostrar lá onde eu peguei. Aí agora eu botei esse baú maior aqui pra poder botar todos os minérios que a gente tem aqui, né? Eu ainda não coloquei todos, ainda tem mais alguns aqui, tem mais três ferros aqui. E eu tô dando prioridade pra isso aqui porque eu tô fazendo uma construçãozinha aqui que eu já vou mostrar pra vocês. É... Bom, aquilo ali eu já tinha feito, né? Enfim. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu fiz aqui antes. É... Basicamente, como é que funciona aqui? Aqui eu quero colocar vidro, né? Até... Depende da altura disso aqui. Isso aqui vai ser só um... 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 Um círculo mesmo. Que depois eu ainda vou ter uma função específica, né? Na verdade, isso aqui eu só quis botar dos dois lados pra ficar simétrico e fazer sentido ali no centro, né? Mas aqui, basicamente, como é que vai funcionar? Aqui eu quero colocar... Vai ser uma sala. E aqui vai ser o centro, né? Aqui vai ter outra sala igual aquela lá. E a minha ideia aqui seria fazer como? Aqui tem uma escada. Nesse centro aqui tem uma escada em círculo. E aí ela vai pra cada... Pra um... Pra andares diferentes aqui. Né? Então aqui esse aqui é o primeiro. Aí... Começando daqui. E assim sucessivamente, né? E eu vou ter que aplanar aqui pra poder ficar mais certinho. Mas, enfim. Aqui eu quero colocar as primeiras máquinas ali que a gente já tem, né? Pra poder ficar mais fácil. E eu vou depois ver o que o seu botus deixa esse bloco aqui. Aqui vai ser só a entrada. Acho que eu vou fazer igual o do outro lado também. Na verdade, desse aqui não sei se vai ficar igual. Mas vamos lá. Eu queria... Na verdade, fazer outra coisa hoje. Que era... Algumas coisas do Steve's Karts. Que é pra gente poder pegar madeira mais fácil, né? É um mod bem... Bem legal que dá pra fazer umas coisas bem... Interessante. E pra fazer ele... Bom, esse aqui tá processando... Bastante coisa agora aqui. Eu tenho que fazer primeiro o montador de carrinho. Pra fazer ele a gente precisa fazer esse circuito. E é bem simples aqui. Acho que já tem tudo aqui. Pegar o ouro. E... Mais o que? O ouro e o ferro. E acho que é só, né? É redstone. Redstone tá aqui. Tá ficando noite já de novo. Deixa eu já passar a noite aqui. Beleza. Agora que já tá de manhã de novo. Vou continuar aqui fazendo aqui. Quero fazer o montador de carrinho, né? Então a gente precisa fazer dois desse aqui. Um. E por que que não fez o outro? Dois, tá. E agora é... Preciso de pedra lisa, né? Pedra lisa eu acho que já tem aqui. Boa. Porque cada minério que a gente processa ele... Agora não, né? Mas aqui ele gera pedra cabossone, né? Então ele já vai processando automático. É bom até porque daí quando a gente precisa assim igual agora. Beleza. Fiz o montador de carrinho. Ele não precisa de energia, né? Pelo menos na versão anterior não precisava. Deixa eu ver se nesse aqui vai precisar. Vou colocar ele em... Depois eu vou passar pra aquela sala lá. Porque eu tô... Tava meio quebrando a cabeça pra ver como é que eu ia fazer aquilo ali. Depois eu continuo. No próximo vídeo talvez já esteja um pouco mais avançado. Pelo menos no primeiro andar, né? Tá. Aqui a gente tem essa interface bem grande aqui. E nesse momento não tem nada, né? Porque pra gente usar ela a gente tem que fazer mais alguns itens. Primeiro a gente tem que fazer uma carcaça, né? Que é a base do carrinho. Eu vou fazer... A gente tem essa aqui. Tem essa de madeira. Que é a mais simples. Mas é a mais fraca também. Ela tem capacidade modular. De 50 e... Número máximo de motor 1. Que não é bom pra gente. Que eu quero fazer dois motores. Então eu vou fazer essa aqui. Que é a carcaça padrão. Tem a carcaça reforçada também. Mas é mais... Mais caro aí, né? E na verdade eu preciso de se reforçar reforçado. E que é bem mais difícil de fazer. Então tá. Precisa basicamente de ferro. Que já tá tudo aqui comigo. Madeira também. Tá, beleza. Eu vou fazer aqui uns gravetos. Fazer... Faro de ro... Não. Mas é burro. Ué, peraí. Como é que era mesmo? Ah, é um ferro e... Quatro gravetos. Já faz quanto? Faz só um. Tá. Fazer mais um aqui. E agora sim. Beleza. Agora que a gente tem a carcaça aqui. A gente pode vir aqui com ela. E colocar ela aqui. Olha só. Aí liberou aqui os espaços aqui. E o carrinho tá aqui em cima, né? Pode ver que ele não tem nada. Porque é só um carrinho... Que não anda. Não faz nada no momento. Mas a gente tem que colocar aqui um motor. Uma ferramenta. Vou botar também uns... Uns upgrade nele. Uns acessórios. Storage pra botar baú e coisa. E uns addons aqui. Uns adições. E... A gente pode fazer alguns tipos de motores, né? Eu só vou fazer dois tipos. Vou fazer o motor solar. Que é o econômico pra gente. Bom, o motor que eu quero fazer é esse solar aqui. Que ele... Tem custo modular 20, né? Então é mais barato um pouco. Que já que o nosso carrinho só tem... Um limite de 50, né? Ele... Pra gente fazer... A gente precisa fazer esses upgrades aqui. De painel. É tudo bem fácil, né? Não é tão difícil não, na verdade. Só desses aqui, né? Então... Vamos começar a fazer aqui. Vamos fazer dois desse aqui. Dois desse circuito. Não. Nessa mesa aqui. Por que que não fez? Ah, faltou o redstone. Beleza. Agora sim. Mais um desse. Agora eu não preciso de cinco também. Tá. E... E... E já tá pronto. Tá. E agora... Preciso de quatro desse aqui. E... Rapaz. Preciso de glowstone. Agora que eu lembrei. Então a gente vai ter que adiar nossos planos aqui. Vamos ter que ir pro Nether. O que é um problema. Já que eu não fiz ainda picareta de diamante. Mas... O que que eu posso fazer? Bom, eu tava olhando aqui... Na verdade, a única forma de a gente conseguir pó de pwz. Algumas outras formas, a base de... Ou dessa bruxa aqui. Que a chance dela dropar é 12%. Então... Não é muito ideal. Então a gente não tem jeito. A gente vai... Se a gente quiser, a gente vai ter que ir no Nether, né? Então eu vou ter que procurar... É... Obsidian. Ou eu grafito Obsidian também. Eu posso grafitar também. Que dá pra fazer, né? Nessa versão... A gente consegue fazer com... Com baldes de lava e baldes de água, né? Porém... Eu precisaria de 10. Eu precisaria de 20. É... Pode ser. Talvez se eu fizer... 4 baldes. Vamos ver. Eu vou tentar aqui... Qualquer coisa eu... Eu continuo. Vamos ver então. Bom, já tive uma ideia aqui. Como a gente vai fazer pra conseguir. Eu vou... Ir até essa fonte de água que tem aqui. E... Vou pegar dois baldes de água. Vou descer lá no... Na minha mina lá. Que eu sei que tinha um lugar lá que tinha... Nossa, eu já tô ficando com fome. Que tinha lava. E... Aí eu faço uma fonte infinita. E depois... Aí eu vou fazendo aos poucos, né? Então tá. Vamos esperar eu chegar até lá. Ah, também não posso esquecer antes. Se eu já ia descendo ali agora. Não posso esquecer de... Fazer a pequena de diamante, né? Eu não queria fazer, né? Mas... Vou ser obrigado. Depois a gente acha mais diamante, né? Porque vai precisar de bastante pra poder fazer um... Um desintegrador. Que era o que eu queria fazer. Do mecanismo. Mas enfim. Não vai ter jeito agora, né? Ah, não, não. Não, não. Tô ficando louco. Oh, oh. Que que é isso? Que que é isso? Eu vou fazer a obsidian. Eu não vou quebrar ela, não. Tá certo, tá certo. Faz o que eu faço com pesteira aqui. Deixa eu procurar aqui a lava aqui agora. Achei. Tá ali, ó. Beleza. Não tem muito, mas acho que vai dar. Que que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou fazer uma fonte infinita. Ó, ferro aqui. E como não dá pra fazer fonte infinita de... Ó, pra pegar aqui. Aí o que que eu faço? Eu pego dois baldes desse. E dois baldes desse. What? Ah tá. Eu botei a água de volta. E eu espero que eu pegue o balde de volta, né? Acho que eu pego sim. Ó. Beleza, peguei. Deixa eu fazer assim pra não me perder. Dois. Dois. Tá. Preciso fazer isso dez vezes. E aí E aí E aí E aí E aí, finalmente eu tô terminando aqui, fazendo a última, né? E eu acabei até dissecando aqui uma das fontes aqui, que vocês viram aí no videozinho acelerado. Beleza, eu vou ficar com um balde d'água aqui já pra garantir. Então eu vou voltar lá pra cima agora. Beleza, eu tô chegando aqui em cima agora. Às vezes eu vou aproveitar pra passar a noite aqui. E... Como deu esse pequeno problema de ter que ir pro Nether, eu vou deixar essa parte então pro próximo vídeo. Aí eu faço o portal e a gente vai no Nether lá e já pega. E faz essa parte no próximo, porque senão vai ficar muito longo, né? Então... Pra gente se ver no próximo vídeo. Se você gostou, deixe seu like aí no vídeo pra ajudar na divulgação. E comente aí o que você tá achando. Se quiser ter alguma sugestão também, eu agradeço. E a gente se vê no próximo vídeo então. Até lá. Fui.